Me chamo Leonardo Guzatti Dengo, sou empreendedor no ramo de franquias com unidades no Brasil e também no exterior e vou estar ajudando você a tirar todas as suas dúvidas. Primeiro ponto a ser esclarecido é qual que é a diferença entre o franqueador e o franqueado. Bom, o franqueador é a empresa, ou seja, a instituição que detém a marca e o franqueado é a unidade, ou seja, quando você está buscando uma franquia, você vai falar com o franqueador ou vai tentar buscar algo a mais, mais informações com o franqueador para tornar-se um franqueado. Então é essa a diferença entre franqueador e franqueado. Em 15 de dezembro de 1994, foi criada a Lei 8.955 no Brasil, que é conhecida como a Lei do Franchising, onde todo franqueador deve seguir essa lei. Então você pode encontrar essa lei aí pesquisando no Google, que ela vai informar a obrigatoriedade entre o franqueador, o que o franqueador deve ter para se tornar um franqueador realmente, certo? Um dos pontos muito importantes que regem na Lei do Franchising é a COF. A COF, também conhecida como Circular de Oferta de Franchising, tem que ser enviada obrigatoriamente para a pessoa que quer adquirir uma franquia, perfeito? Então dentro da COF, ou seja, na Circular de Oferta de Franchising, como eu falei anteriormente, vai estar explicado as taxas da franqueadora, como que a franqueadora trabalha, o know-how, a quantidade de treinamentos que a franqueadora vai passar para o franqueado ou para o futuro franqueado. Na COF vai constar todas essas informações e detalhes sobre a franquia. Tome muito cuidado se você, por acaso, encontrar alguma COF, ou seja, que tenha pelo menos um ano de contrato. Se a COF tiver uma vigência de um ano de contrato, tem alguma coisa muito estranha por aí. Tome cuidado, porque a maior parte dos contratos entre franqueado e franqueador é de pelo menos 3 a 5 anos. Qual é o papel do franqueador? O franqueador é responsável por ceder a marca, dar suporte ao franqueado, capacitar o franqueado, atualizar os treinamentos e conhecimentos do franqueado e também pode fornecer produto ou serviço e também manuais de operação para o franqueado. Então, a responsabilidade do franqueador é totalmente diferente da responsabilidade do franqueado, onde o franqueador vai ceder todo o modelo de negócios, vai ceder o passo a passo de você entrar no mercado, enfim. Quanto melhor for a franqueadora, mais treinamentos, não necessariamente mais treinamentos, mas mais qualidade de treinamentos vão ser oferecidos para você ou para o franqueado, por exemplo. Então, opte por uma franqueadora que passe bastante conhecimento, que tenha selos, como por exemplo, um selo da BF, que é a Associação Brasileira de Franchising, um selo do SEBRAE, que já tenha mais unidades, que você possa entrar em contato com essas unidades para tirar dúvidas com outros franqueados, pessoas que já adquiriram a unidade daquela franqueadora, por exemplo. Então, é muito bacana você tirar essas dúvidas para diminuir ainda mais o risco. O modelo de franquia deve ser uma parceria entre franqueadora e franqueado, que a gente chama de ganha-ganha, ou seja, os dois devem sair ganhando, os dois devem sair beneficiados em cima dessa parceria, senão não faz sentido. Bom, é claro que ao se tornar um franqueado, você vai seguir algumas regras da franqueadora. Então, quando uma pessoa deseja ser um franqueado da franqueadora, essa pessoa está seguindo as regras daquela franqueadora. E por você seguir essas regras, a chance de você fazer com que o negócio funcione é muito maior. Por quê? Porque já é um modelo testado, é um modelo que funciona normalmente, certo? É claro que vai depender muito da escolha que você vai fazer na franqueadora. Então, tome cuidado para que você faça uma boa escolha, opte por uma boa franqueadora, um bom segmento. Um bom segmento normalmente é um segmento que está em alta no mercado e que não vai cair muito rápido, certo? Então, opte por uma franquia que você acredite, opte por uma franquia de qualidade, e assim você vai diminuir ainda mais os riscos, certo? Uma das grandes vantagens de entrar no modelo de franquia, basicamente todo empreendedor já pensou em entrar nesse modelo. Uma das grandes vantagens é que diminui o risco, o modelo já é um modelo testado, é um modelo que você consegue escalar. O que é um modelo escalável? Normalmente você se concentra só numa parte e a franqueadora te cede informações, capacitações para que você consiga ganhar escala. Ganhar escala é você ter mais números de unidades, você conseguir atender um público maior, você pegar uma parte do serviço e se concentrar só nas vendas, por exemplo. Isso vai te proporcionar escala. E uma das grandes sacadas de modelo de negócio é você ser escalável. Então, se você está buscando algum negócio, busque algo que você possa ter escalabilidade. O primeiro contato entre franqueado e franqueadora, normalmente você vai se deparar com a taxa da franquia. O que é a taxa da franquia? É o valor que você paga, ou que o franqueado paga, a franqueadora, para receber todo o know-how, treinamentos, conteúdos, materiais, modelo de negócios e assim por diante da franqueadora. Ou seja, é a taxa de aquisição. O capital de giro, normalmente, vai ser estipulado pela franqueadora. Então, além da taxa da franquia, você vai ter que ter, normalmente, uma reserva e essa reserva vai servir de capital de giro para que o seu negócio não dependa do primeiro mês. Se você abrisse, por exemplo, um negócio agora, vou dar um exemplo, com 20 mil reais e você não tiver um capital de giro de 2, 3 mil reais, pode ser que no primeiro mês, do primeiro para o segundo mês, você precise de dinheiro. Isso é o que a gente chama de capital de giro. É o capital que você vai utilizar mês a mês para poder girar o negócio, uma reserva, perfeito? Você também vai acabar encontrando o royalty. O que é royalty? Royalty, normalmente, ele vai ser um valor fixo ou variável que a franqueada vai pagar para a franqueadora mensalmente. Então, o royalty é um valor mensal que a franqueada vai estar pagando para a franqueadora para receber todo o suporte, treinamentos, atualização de treinamentos e assim por diante da franqueadora. Você também vai se deparar com o território. O território vai regir aonde que a unidade franqueada vai ser instalada, ou seja, qual que é a cidade, qual que é a região. Então, normalmente, nesse processo de escolha da franqueadora, um dos itens vai ser o território. A franqueadora vai trazer ainda mais vantagens, como, por exemplo, vai ajudar na parte dos colaboradores da franqueada, a franqueadora vai ajudar a selecionar colaboradores, funções dos colaboradores, vai capacitar os colaboradores, ou vai explicar como que você deve capacitá-los, como que a franqueada deve capacitar os colaboradores, como que esses colaboradores devem trabalhar, quais as etapas que esses colaboradores vão fazer dentro da franquia, dentro da unidade. Algumas franqueadoras trabalham com ponto comercial ou, então, até mesmo no modelo home-based, home-office, onde você pode trabalhar em casa. Então, a franqueadora também vai ajudar você a escolher, ou o franqueado, a escolher o ponto comercial. Isso é muito importante dependendo do nicho de negócio. Se você tem, por exemplo, um nicho, se você vai trabalhar com uma franquia no ramo de alimentação, o ponto é algo muito importante. Mas agora, se você vai trabalhar com uma franquia de marketing digital, por exemplo, você pode optar por um modelo home-based, um modelo home-office, onde você pode trabalhar em casa, e o custo de aluguel vai ser menor, ou seja, o seu custo fixo vai ser menor. Então, você pode conferir também vantagens de atuar no modelo home-based, atuar em casa, e também, se você achar que é interessante, buscar uma franquia que você tenha um ponto comercial. O segmento de franquia é uma indústria no nosso país e também no mundo, é um segmento que continua crescendo muito, é um segmento que vale realmente muito a pena de se investir. Você vai encontrar vários segmentos, você vai encontrar franquias no segmento de saúde, alimentação, marketing, serviços, enfim, vários outros segmentos você vai acabar encontrando. Então, busque um segmento que esteja principalmente em alta, que seja simples de operar, ou que tenha muito a ver com você. Novamente, eu espero ter colaborado, deixe seu comentário abaixo, se você tiver alguma dúvida, eu vou ter um grande prazer em te ajudar, e também, inscreva-se no nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus